Ações Emergenciais de Paulo Souto para a Segurança Paulo Souto vai restabelecer o diálogo e a relação de confiança entre policiais e governo Vai realizar um mutirão para a recuperação das unidades policiais, reformando delegacias, módulos e postos Vai aumentar o efetivo policial e garantir um aumento gradual do número de servidores na segurança pública Paulo Souto vai convocar os aprovados em concursos públicos para as polícias civil, militar e técnica, além do corpo de bombeiros